História dos meus mais antigos antepassados, de quem muito me orgulho descender. 1 de junho de 1350, torna-se o primeiro morgado da Fonte Boa, em Évora, instituído por seu tio, Bispo de Évora, Dom Gonçalo Mendes de Vasconcelos, meu vigésimo segundo avô, Alcaide Mor de Coimbra, senhor de Juro e herdado de Soalhães, da Lousa, de Penela, de Penagate, de Vila Chã, de Larim e da Quintana de Numães, senhor dos morgados de Arega e senhor das rendas e direitos de Coimbra, trisavô do primeiro morgado dos Porão, Reguemos de Monserá às Évora, João Mendes de Vasconcelos, Dom Gonçalo Mendes de Vasconcelos, Alcaide Mor de Coimbra, senhor de Juro e herdado de Soalhães, da Lousa, de Penela, de Penagate, de Vila Chã, de Larim e da Quintana de Numães, senhor dos morgados de Arega e da Fonte Boa, em Évora, e senhor das rendas e direitos de Coimbra, nasceu em 1316 e morreu em setembro de 1407, era filho de Dom Mãe Rodrigues de Vasconcelos, senhor da Torre de Vasconcelos e de Dona Constança Afonso de Brito, neto paterno de Dom Rodrigo Anos de Vasconcelos e de Dona Mésia. Rodrigues de Penela e neto materno de Afonso Anos de Brito, o clérigo de Évora e de Dona Ausenda de Oliveira. Dom Gonçalo Mendes de Vasconcelos foi um nobre cavaleiro do reino de Portugal e Alcaide Mor de Coimbra, tendo sido também Marinho Mor de Alendoro. Encontra-se sepultado na igreja de São Domingos, Coimbra. Morreu nona genário em setembro de 1407, com testamento onde refere as dívidas a seu neto Dom Rui Vaz Ribeiro, de que fora tutor. No seu túmulo está escrito, aqui já as Gonçalo Mendes de Vasconcelos, foi um dos bons cavaleiros que houve em seu tempo em Portugal. Em dezembro de 1383 acompanhou sua sobrinha neta, a rainha Dona Leonor Teles de Menezes, mulher do rei Dom Fernando I de Portugal, a Alenquer, onde ela se recolheu após o assassinato de João Fernandes Andeiro. Dom Gonçalo Mendes de Vasconcelos foi fidalgo do Conselho Real, foi infanção e padroeiro de Maceiros. A 7 de agosto de 1329, tornou-se o primeiro morgado de Arega, instituído por seu tio, Bispo de Lisboa. A 1 de junho de 1350, tornou-se o primeiro morgado da Fonte Boa, em Évora, instituído por seu tio, Bispo de Évora. A 10 de março de 1372, tornou-se senhor de Juro e herdado de Soalhães, bondiço e duas igrejas de Val de Pomos, Vila Xã. A 25 de julho de 1373, foi nomeado alcaio de Mor de Coimbra. A 15 de março de 1377, tornou-se senhor do Couto da Quintana Penela, fora de seu pai. A 16 de abril de 1385, tornou-se senhor de Juro e herdado do Reguengo de Cantanhete. A 8 de janeiro de 1387, foi eleito pela população como senhor de Alvarenga. A 20 de abril de 1389, tornou-se senhor de Juro e herdado da Lousa, em troca pelo Reguengo de Cantanhete. Foi senhor da Honra e Couto de Numais, senhor de Juro e herdado de Penagate, de Vila Xã e de Lari, senhor da terra de Pereira, da terra de Varzela, da terra de Frades, de Casais em Vizela, Sendi e Gondinhães, e senhor das rendas e direitos de Coimbra. Sobre o castelo de Coimbra, do qual foi Alcaide Mor, refere-se em Carlos Luís Mil, c. da Cruz, no blog Fortalezas, org. No contexto da crise de sucessão de 1383 a 1385, aqui tiveram lugar as cortes que aclamaram o mestre de aviso como rei de Portugal. Abril de 1385, era Alcaide Mor do castelo na ocasião, Gonçalo Mendes de Vasconcelos. Fidalgo que tomara parte nas cortes em Abril e que viera a ser um dos três nomes que compunham o Conselho Régio então ali indicado. Entretanto, por haver sido pessoa de confiança da Rainha Dona Leonor, o novo soberano retirou-lhe à Alcaidaria, utilizando-se de um estratagema. Ordenou El Rey de Ciro Porto, com a intenção de cobrar alguns lugares dos que naquela comarca de Entre Dor e Minto não vós por El Rey de Castela. E antes que partisse de Coimbra, porque não tinha boa suspeita de Gonçalo Mendes de Vasconcelos, especialmente por ser dívida da Rainha Dona Leonor, teve que era bem de lhe tomar o castelo e dá-lhe a outra entre que fosse seguro. E falou com Vasco Martins de Melo, que, como o visse fora do castelo, que entrasse dentro e o tomasse, e Vasco Martins assim o fez, da qual cosa, posto que muito desproguesa Gonçalo Mendes, El Rey o contentou de tal guisa em outras mercês, que foi de todo pacificado. Fernão Lopes Crónica de Dom João I Família e descendência Dom Gonçalo Mendes de Vasconcelos era filho de D. Mãe Rodrigues de Vasconcelos, que foi senhor da Torre de Vasconcelos, e de Dona Constança Afonso de Brito. Dom Gonçalo Mendes de Vasconcelos foi casado por duas vezes, a primeira com Dona Maria Afonso Tel, filha de Dom Afonso Telos Raposo e de Dona Beringaria Lourenço de Valadares, de quem não teve filhos. Do segundo casamento, com Dona Teresa Rodrigues Ribeiro, minha vigésima segunda avó, filha de Dom Rui Vasquez Ribeiro e de Dona Marinha Gonçalves de Chacim, teve. Dom João Mendes de Vasconcelos, que foi senhor de Penela e Louzen e casado com Dona Leonor Pereira, irmã de Dom Nuno Álvares Pereira, segundo contestável do reino, filha de Dom Álvaro Gonçalves Pereira, prior da Ordem do Hospital. Dom Mãe Rodrigues de Vasconcelos que foi mestre da Ordem de Santiago, sepultado na igreja de São Francisco, Évora. Dom Rui Mendes de Vasconcelos foi senhor de Figueiró e pedroga um casado com Dona Constança Álvares, meus vigésimos primeiros avós. Dom Mendes de Vasconcelos Dom Mendes de Vasconcelos Dom Mendes de Vasconcelos